Ambiental em Porto Alegre. Moradores do bairro Moinhos de Vento criticam corte de árvores para a obra de drenagem. Há 10 dias da abertura, acelera ritmo de montagem do acampamento Farropilha na capital. Preparação avança com a montagem dos piquetes e atenção às normas de segurança. Áreas de risco de enchentes na região metropolitana ganham equipamentos para monitorar a quantidade de chuva. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Dez árvores do Parque Moinhos de Vento em Porto Alegre foram cortadas para viabilizar uma obra de drenagem com o objetivo de solucionar o problema de alagamentos no local. A execução do projeto de infraestrutura deve começar em setembro e atende a uma antiga reivindicação dos moradores do bairro. No entanto, a retirada das árvores provocou polêmica. Essa é a maior das 10 árvores que estão sendo removidas. As raízes estão localizadas no alinhamento da canalização que vai ser feita para drenar a água da chuva. A remoção dos vegetais divide a opinião dos frequentadores do parque. Eu acho certo, porque alguém caminha aqui no dia de chove, isso aqui fica alagado e você não tem como caminhar. Quando chove, quem é que vem para o parque? Até virem para o parque, já drenou a água. Pronto, acabou o problema. Causa uma estranheza quando chega uma árvore daquele porte e ser retirada. Nos chamou bastante atenção, mas se é para o bem de todos, eu acho que tem que ser feito. Das 10 árvores, 7 são exóticas. Quanto as nativas, 2 se encontravam em mau estado de conservação, segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A nova tubulação para drenagem vai atravessar o parcão para ser ligada ao conduto Álvaro Chaves. Após a conclusão dessas obras previstas de drenagem no parque, nós não teremos mais os alagamentos que eram constantes naquela região do parque, inclusive atingindo os banheiros públicos ali existentes. A Secretaria do Meio Ambiente garante que com o término da obra, novas mudas nativas serão plantadas no parque. A montagem do acampamento Farroupilha em Porto Alegre está em ritmo acelerado. Cerca de 200 mil pessoas são esperadas no local a partir de 1º de setembro. Aos poucos o Parque da Harmonia se transforma em uma cidade, local para cultivar as tradições gaúchas. A montagem dos piquetes avança rápido, pois no dia 31 de agosto tudo deve estar pronto com cerca de 5 mil pessoas acampadas. Mas 78 piquetes já estão montados desde a Copa do Mundo. É o caso deste aqui. Nós vamos conversar agora com o patrão Matucati, que vem há 25 anos para cá. Mas este acampamento está sendo especial. Este é um acampamento diferenciado, na verdade. Nós participamos dos festejos Farroupilha, que se reportou aos eventos da Copa do Mundo. Estamos aqui trazendo a cultura, a história, a culinária, a vida, a participação do gaúcho na história do Rio Grande do Sul. Ficamos no período das festeiras Farroupilha, agora entramos no período da Semana Farroupilha, recebendo a todo e a todos no nosso galpão. Para preparar toda a estrutura, uma equipe de segurança do trabalho está orientando e fiscalizando a montagem dos piquetes. Um dos ensinamentos adquiridos com o acampamento Farroupilha Extraordinário foi a prevenção. O acampamento Extraordinário Farroupilha nos deu a experiência de buscar mais preparativos, mais prevenção em relação a público, a atividades dentro do acampamento e também na área de construção, onde nós buscamos conversar com técnicos de segurança do trabalho e fazer uma parceria com eles para que a gente possa ter o mínimo de acidente e a maior segurança no nosso acampamento Farroupilha. A partir do dia 1º de setembro, começam as atividades para toda a família. Temos atividades culturais nos piquetes, que nós chamamos de projetos culturais, onde é mostrado o que é a cultura gaúcha, o que é ali da campeira. Temos as tertúlias musicais, nós temos as trovas, nós temos provas de rédea, nós temos a parte de Invernadas, Invernadas Campeira, onde as pessoas apresentam a sua parte artística, cultural. E isso tudo é feito aqui no campamento Farroupilha, através do nosso palco central e também nos galpões. 19 pessoas foram presas hoje por roubo, furto e extorsão no Vale dos Sinos. As investigações da polícia apontam que a quadrilha movimentava cerca de meio milhão de reais por mês. A Operação Ganância cumpriu 39 mandados judiciais em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Portão e Sapucaia do Sul. Segundo a polícia, todos os presos são suspeitos de envolvimento em um esquema de roubo de carros e extorsão. Depois de levar os veículos, os bandidos cobravam o resgate por telefone. Na maioria das vezes, o automóvel não era devolvido, mesmo depois que a vítima pagava para recuperar o bem. Com os suspeitos, foram encontradas drogas e armas. E assista no próximo bloco. Pluviômetros vão monitorar a chuva em áreas de risco e inundações na região metropolitana. Pluviômetros